Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre esse time do Atlético, porque é um vídeo que está engasgado desde o final de semana, quando a gente tem aquela grande atuação de Isabel e João Cruz se encontrando no meio campo e fazendo o meio campo do Atlético funcionar de uma forma que há muito tempo a gente não via, e óbvio, acho que não tem como não pensar que esse meio campo ainda vai ter a adição do principal protagonista dessa equipe, que é o Fernandinho, então você vai para um setor de três jogadores com muita capacidade de se conectar, com muita capacidade de criar chances, e a gente começa a pensar nesse cenário de Copa, quando a gente tem uma comparação muito direta contra outra equipe o que o Atlético tem melhor que outras equipes? O que o Atlético tem que, por exemplo, um Vasco não tem? O que o Atlético tem que um Belgrano não tem? E óbvio, a gente vai falar de algumas indivíduos individualidades, a gente vai falar de alguns fatores, mas eu acho que cada vez mais esse meio campo vem sendo decisivo para que o Atlético consiga desequilibrar esses jogos de Copa e acho que, pelo fato de não ter tido uma minutagem muito grande Fernandinho, João e Isabel, que me vem na cabeça só o jogo contra o Internacional e você teve gol do João Cruz, você teve assistência do Isabel, então você teve o impacto do setor como um todo, eu ainda acho que esse setor pode crescer, eu ainda acho que esse setor pode dar uma resposta maior ainda, porque se você for parar para pensar, nos confrontos que o Varini consegue a classificação, você tem ali a digital do meio campo, né? contra o Serro, você tem o gol do Christian, aí no jogo, na Arena da Baixada, você tem tanto o Christian quanto o Isabel quanto o Fernandinho participando das construções do jogo, aí contra o Bragantino você tem gol de Christian, você tem gol de Isabel, você tem, querendo ou não, assistência do Gabriel você tem participação dos jogadores da ponta, mas vindo para dentro, então meio campo querendo ou não, atuando aí você tem no jogo quanto ao Belgrano também, gol do Christian, gol do Eric, então assim é um setor que tem uma relevância muito grande na maneira do Atlético atacar e um setor que tem uma relevância muito grande na maneira como o Atlético vem construindo seus resultados, mas dessa vez é para falar mais especificamente sobre Fernandinho, João e Isabel o que esse meio campo pode nos entregar, como esse meio campo nos condiciona, o que esse meio campo ele pode produzir de diferente, já que eu considero o setor mais acima da média que o Atlético tem hoje dentro do seu Elia, beleza rapaziada? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal isso tudo é muito importante e primeiro a gente fala de forma mais geral, depois a gente vai para o lado mais individual da coisa, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, vou botar a barra da KTO aqui para a galera não se perder, essa aqui de baixo não precisa vamos lá, coletivamente, eu acho que cada um tem a sua função, tá? eu acho que cada um tem o seu compromisso dentro de um cenário que é um meio campo que opta ter menos jogadores de briga, de luta, de pressão para ter mais jogadores técnicos isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo, não tenho dúvida, talvez o Atlético pudesse ser realmente um time mais protegido se tivesse Gabriel, se tivesse Eric no setor mas é um meio campo que acredita que o jogar futebol, que o jogar bem, que fazer esse meio campo ser o cérebro da equipe é algo positivo, fazer o meio campo ser algo desequilibrante a partir do momento que a gente tem a bola, e não se defender de maneira fechadinha lá mas se defender em muitos momentos jogando, tendo a bola o momento que o Atlético menos sofre defensivamente é quando ele controla o jogo e ele controla o jogo muito a partir desse meio campo então acho que, desde o início da temporada, a gente imaginava que seria um setor protagonista quando você tem Fernandinho, Bruno Zappelli e Christian, você tem uma expectativa alta com o setor até porque são características que se encaixam por vários fatores, esse meio campo não conseguiu engrenar principalmente pela ideia de jogo dos antigos treinadores mas a partir do momento da ideia, a partir do momento da chegada do Varini e você entende muito claro a sua função de meio campo que é basicamente você construir jogo, ter uma boa rotação de bola ter uma boa circulação de bola, com passes rápidos, se conectando e fazendo essa bola chegar no último terço por fora para os meias também pisarem na área a partir do momento do cruzamento você começa a entender como esse meio campo pode ter um cenário desequilibrante ali em todas as formas do Atlético atacar em todas as maneiras do Atlético chegar no gol adversário a gente tem o meio campo como um setor fundamental o que não era uma realidade, porque o Atlético tinha jogo muito direto quanto mais rápido o Atlético conseguia atacar no trabalho dos treinadores antigos era melhor para o Atlético então o Atlético era vertical, 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 vertical isso gerava muito contra-ataque isso gerava mais posse de bola com o adversário agora a gente tenta ter o controle agora a gente tenta ter essa bola nesse setor porque primeiro, a gente não é atacado assim segundo, a gente consegue direcionar nosso jogo melhor assim terceiro, são jogadores que vêm produzindo são jogadores que vêm impactando pela capacidade técnica acima da média que eles têm então, acho que agora é importante a gente falar das individualidades para a gente entender porque, por exemplo, a função do Fernandinho e a função do João são funções completamente diferentes o Fernandinho é o cara da transição ofensiva o que isso significa? é o cara responsável por pegar essa bola da zaga girar o corpo quebrar o passe para essa bola chegar em outra zona mais avançada a gente tem que entender que o futebol também é sobre ganhar campo e o Fernandinho é muito responsável por fazer o Atlético chegar no ataque muita gente fala ah, mas se o Fernandinho jogasse de camisa 10 se o Fernandinho jogasse de camisa 10 a gente não teria esse passe quebrando linha e sabe o que isso ia gerar? sabe o que isso ia gerar? contra-ataque o tempo inteiro sabe o que isso ia gerar? um jogo infértil porque os pontos vão precisar descer muito como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Grêmio quando jogou Eric e Gabriel a gente não fazia a bola chegar nos meios porque ninguém quebrava a linha e os pontos tinham que vir quase no meio campo então não tinha um contra um então o Fernandinho é muito importante fazendo essa transição ofensiva pegando essa bola no pé dos zagueiros pegando essa bola no pé de volante com mais limitação quebrando esse passe conectando os pontos num contra um tendo bola longa que às vezes é uma alternativa necessária quando a defesa está muito fechada então é o ritmista é o cara que controla o jogo mas é o cara que vê o jogo de frente é o cara que vê o jogo com um pouquinho mais de liberdade porque está um pouco mais longe do gol mas um cara que tem essa visão periférica e sabe o que fazer com essa visão aí você tem o João o João, pra mim ele está se posicionando em alguns momentos até na frente do Zapeli eu imaginava que o João seria um Christian um terceiro homem de meio campo mas o João está se mostrando um todo campista já que ele faz essa função desse terceiro homem de meio campo às vezes ele volta para fazer a função do Fernandinho e às vezes ele pisa mais à frente numa entrelinha para chutar gol para dar uma assistência como o Zapeli então é impressionante o impacto que o João gerou em um meio campo que já tinha muita qualidade você tendo meio campo com o Fernandinho e o Zapeli já é um dos mais talentosos do Brasil o João Cruz chegou e conseguiu qualificar ainda mais o setor nessa capacidade de construção nessa capacidade de passe nessa capacidade de quebrar linhas nessa capacidade dos jogadores se encontrarem para eles mesmo produzirem as chances para eles finalizarem teve chance que foi Zapeli encontrando o João para o João queimar gol então o setor ganha mais protagonismo ainda e o João mostrando muita maturidade posicionamento corporal capacidade de ser pressionado e mesmo assim seguir com a jogada então é até difícil você falar ah o João é isso ou o João é aquilo porque o João ele durante o jogo ele entende o que o time precisa e ele entrega o início do João Cruz é impressionante impressionante e o Bruno Zapeli é aquele cara é difícil definir o Zapeli também porque você tem poucos jogadores no futebol brasileiro como o Bruno Zapeli que é mais um Everton Ribeiro que ele não é o ponta ele não é o meia de pisada na área ele é um cara com muita capacidade de passe muita capacidade de dar ritmo ao jogo e acho que o Zapeli ele vem agregando algumas situações interessantes pro jogo dele de pisar um pouquinho mais na área de pô quando o Atlético baixa bloco é um cara que tem muita capacidade de fazer essa bola chegar em profundidade então são alguns cenários ali também que o Zapeli ele se sente muito confortável de assumir responsabilidades criativas já que tem essa visão muito além que tem uma capacidade de jogar rápido que pô você as vezes confunde a marcação um dos toques você já tá botando o companheiro na cara do gol então assim o jogador também é muito diferente então pra sequência que a gente vai ter aí na temporada não tem como não olhar pra esse setor e entender o quanto eles condicionam o jogo do Atlético pra criar as chances pra botar o lateral em condição de fazer o cruzamento como foi no jogo contra o Belgrano Fernandinho inverte pra João o João acha esquível o esquível aparece livre até porque a marcação tá focada mais nesses meio-campistas os meio-campistas o esquível cruza e os meio-campistas pisam na área pra finalizar pra botar o ponta num contra um em condição de enfrentamento mais uma, duas, três, quatro vezes assim no jogo foi a gente que achou foi a gente foi João e Zapeli que acharam Nicão e Julimar pra ter esse confronto contra o lateral adversário são jogadores capazes de achar um passo pro meio-campo a gente não tem dúvida nenhuma que o jogador que deu mais assistência pro Maestriani foi o Bruno Zapeli então no final das contas cara hoje tudo passa por ali e vou dizer mais hoje tudo tem que passar por ali pro Atlético continuar atacando melhor pro Atlético continuar tendo um volume ofensivo melhor tudo tem que passar por esse setor que é o setor protagonista que é o setor diferente isso porque você ainda tem Christian isso porque você ainda tem Eric que faz esse preenchimento e assim o João ele qualificou muito o setor o João ele trouxe muito mais qualidade pra um setor que já parecia muito acima da média isso eu confesso pra vocês que é o que mais me faz assim ficar assustado João Cruz é assim o garoto participou dos últimos cinco gols do Atlético eu falei até em vídeo anterior que foram quatro o garoto participou dos últimos cinco gols do Atlético quer sinal mais claro que ele vem desequilibrando impossível né completamente impossível enfim rapaziada tamo juntos é nóis forte abraço e que bom que a gente num cenário tão confuso tem um meio campo de tanta qualidade desequilibrando so fundraising que